Galera, olha a quantidade de caju que tem nesse pezinho aqui, eu sempre estou filmando ele aqui, ó, hoje eu vou fazer uma colheita de caju aqui, vocês vão vendo aqui, ó, um, vou colocar aqui na vasilha aqui, ó, vamos lá, caçar mais, tem muitos cajus aqui na hora de tirar, ó, dois, ó, esse aqui também eu vou tirar, três, aí vamos para cá agora que tem bastante aqui, ó, tirar esse aqui também, quatro, tem outro aqui, cinco, bom, fazendo suco, ó, tem outro aqui também, ó, está na hora de tirar já, para cá tem mais aqui, ó, um aqui, dois, tem outro aqui em cima também, ó, ó, e tem um aqui bonito também, eu não tinha visto agora, estou vendo ele aqui, ó, olha o tanto que já tem, vamos caçar mais, aqui tem outro aqui, ó, tem um aqui em cima aqui, olha aqui, ó, top demais, né, vamos colher esse outro aqui também, vamos ver se nós achamos mais para cá, ó, tem um aqui, esse aqui está verde, esse aqui está na hora de tirar também, ó, bastante, né, aí, olha aí meus amigos, olha só para você ver a quantidade de cajus que eu tirei, só desse pezinho aqui, ó, ainda tem um monte aqui, ó, tem uns por cima ali que está ruim de tirar demais, está muito alto, ó, eu estou com medo de puxar galho e quebrar, né, tem um grandão ali que eu vou ter que tirar ele, ó, esse aqui está na hora de tirar ele também, ó, aí, ó, vou tirar aqui também, tem dois aqui, ó, olha aí meus amigos, olha a quantidade de cajus, olha a baciada de cajus que eu tirei aqui, ó, bastante, né, não pode deixar estragar não, né, aí se agora a gente corta ele bem cortadinho, lava ali, corta ele e já bota no congelador, olha que coisa linda, olha o tanto aí pessoal, não é bonito demais? é um pezinho à toa de caju, é um pezinho à toa de caju, é um pezinho à toa de caju. Obrigado.